Carabal O furioso Carabal Novo Carabal Uma sensação diferente Envolve o corpo, envolve a alma, envolve a mente Entra no clima, vem com a gente Seu coração está batendo alegremente Vem pro Carabal O DJ tá detonando Vem pro Carabal No furioso Marajó Vem pro Carabal Você vai se amarrar, DJ Tomáximo DJ Sovinho e DJ Moisés Vem pro Carabal O DJ tá detonando Vem pro Carabal No furioso Marajó Vem pro Carabal Você vai se amarrar, DJ Tomáximo DJ Sovinho e DJ Moisés Isso é Felber Pinheiro Arrochando tudo Uma sensação diferente Envolve o corpo, envolve a alma, envolve a mente Entra no clima, vem com a gente Seu coração está batendo alegremente Vem pro Carabal O DJ tá detonando Vem pro Carabal No furioso Marajó Vem pro Carabal Você vai se amarrar, DJ Tomáximo DJ Sovinho e DJ Moisés Vem pro Carabal O DJ tá detonando Vem pro Carabal No furioso Marajó Vem pro Carabal Você vai se amarrar, DJ Tomáximo DJ Sovinho e DJ Moisés Vem pro Carabal Vem pro Carabal O DJ tá detonando Vem pro Carabal No furioso Marajó Vem pro Carabal Você vai se amarrar, DJ Tomáximo DJ Sovinho e DJ Moisés Vem pro Carabal Vem pro Carabal O DJ tá detonando Vem pro Carabal No furioso Marajó Vem pro Carabal Vem pro Carabal Você vai se amarrar, DJ Tomáximo DJ Sovinho e DJ Moisés Carabal Você vai se amarrar, DJ Tomáximo e 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 DJ Tomáxim E me viciei, agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina Tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família A voz se encosta nela uma vez Eu caí no corpo... E o que vai? E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E saí! E saí! Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Joga na pressão, vem! Joga a mão pra cima, aí! Vai! Vai! Furioso do Marajó, novo Carabao Novo Furioso Carabao Chegando e dominando o mundo do sol Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora beber meu povo Vai Carabao, o furioso do Marajó A mais completa estrutura multimídia da saudade E marcantes do Pará Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Encontrar alguém, mas não Não vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Encontrar alguém, mas não Não vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Mas tem que pegar as suas coisas E tem que morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção à lua E em direção à lua Alô senhor, simplesmente romântico Você está com Furioso Carabao Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção à lua E em direção à lua Vem sentir o poder sonoro Do furioso Carabao É o Romeu Procurei, encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro no futuro Quero ser meu par Procuro entender Você Pois sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Essa machuca os corações É o Romeu Eu só sei falar de amor Sou pássaro no futuro Quero ser meu par Procuro entender Você Hoje sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Você está diante do furioso carapao O animal mais poderoso do Pará Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de perigo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mentinela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Mais uma Do L Traújo O Negão da Seresta Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de perigo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mentinela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Carabao Mais uma Do L Traújo O Negão da Seresta Carabao Furioso Carabao Você viu que o bar que a gente fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que me parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos em bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Cê viu que o bar que a gente fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é Também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que me parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos em bocas Percebi que tudo muda Principalmente Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Furioso 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 Carapau Tava demorando Tava demorando você perceber que era eu É Achou que ia ser fácil encontrar assim Alguém que faz amor gostoso igual eu Logo eu Logo eu Que só na cama sei do jeito que cê gosta Vamos fazer assim Vamos fazer assim Volou só uma proposta Cê não vai recusar Oh Oh Quer um pixi Dois reais É uma noite comigo Fazendo amor Oh Que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Oh Quer um pixi Dois reais É uma noite comigo Fazendo amor Oh Que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Porque eu era o amor da tua vida Gente É, achou que ia ser fácil encontrar assim Alguém que faz amor gostoso igual eu Logo eu, logo eu Que só na cama sei do jeito que cê gosta Vamos fazer assim, vou lançar uma proposta Cê não vai recusar Quer um pix de dois reais, dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais, dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais, dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais, dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida O furioso Carabao Carabao Hum, Chico Salles, ponto me prega para em si Carabao 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 Maria Maria Oh, Maria Sua pilantra Trocou o grande amor da sua vida Por alguns minutos de prazer na cama Maria Oh, Maria Sua desgramada Se o seu plano era acertar meu peito Eu preferia que me desse uma facada Maria Chico Salles Chico Salles O top brega para em si Carabao O furioso do macho O primeiro dado me acertar em cheio Um crime perfeito A queima, a roupa na minha frente Uma traição Um tiro de canhão Ainda desgramada Achou que tava pouco Me chamou de louco Que nunca me viu Entrou no Uber Com o cara na minha frente Estava sorridente Puta que pariu Maria Oh, Maria Sua pilantra Trocou o grande amor da sua vida Por alguns minutos de prazer na cama Maria Oh, Maria Sua desgramada Se o seu plano era acertar meu peito Eu preferia que me desse uma facada Maria Oh, Maria Sua pilantra Trocou o grande amor da sua vida Por alguns minutos de prazer na cama Maria Oh, Maria Sua desgramada Se o seu plano era acertar meu peito Eu preferia que me desse uma facada Maria Carabao O furioso do marajó Mais uma que tá no repertório pra machucar a vida Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Antecioso Parajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Fez cerveja e depois beija de novo Lava a louça Apaga e acende meu fogo Jogando meu jogou Esse é o repertório pra machucar, bebê Que um leão É Pipoco Mundial Bora, Nick Produções Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Antecioso Parajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Fez cerveja e depois beija de novo Lava a louça Apaga e acende meu fogo Jogando meu jogo O furioso do Marajó Carambau O máximo Uma dose de saudade misturando a compaixão Me deixa de cabeça quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Eu tô ficando louco Apaixonado Coração tá machucado Onde tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Eu tô ficando louco Apaixonado Coração tá machucado Onde tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega Pisa na bola e não vê Fui o Zor Carabal Vem se apaixonar com o Fabinho Lima Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Tocou meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Vem sentir o poder sonoro Do furioso Carabal O máximo Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Tocou meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E aí Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Só não te amasse de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver Com o Jay ZF tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais Do meu pensamento De Jay ZF Evolution Tocando Vai vendo Acessando o canal Oficial O desaparelhagem do Pará Pegoço todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral Com o Jay ZF Evolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Com o Jay ZF Evolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No top Ele tá falado Aonde a gente invade E ele tá em todo lado Jay ZF Evolution Moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jay ZF Evolution Moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farrear Afim de endoitar Afim de farrear Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farrear Afim de endoitar Afim de farrear O Diziv Revolution é o cara do momento Canal Desaparelhagem, o melhor que tá tendo 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 Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Diziv Revolution que vai tocar É o canal Desaparelhagem do Pará O Diziv Revolution que vai tocar É o canal Desaparelhagem do Pará Não quero mais Não quero mais amar Eu quero endoidar Não quero mais amar Eu quero endoidar Onde a noite eu te vi Não consegui falar Não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gastar seu tempo comigo Porque cinquenta por cento do meu coração Tá comprometido Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Temei Com a razão Peguei o carro e fui atrás Dizendo não E o coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu Vanessa? Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Ampecioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Do